Foi em 1922, na verdade, quando a gente percebeu que ainda havia passos para serem dados dentro do esporte. Então a gente já patrocinava campeonatos no Brasil, já patrocinava atletas no Brasil, já tinha a maior delegação de atletas que vai para a Olímpia. Então a gente percebeu que faltava um passo ainda que era estar ligado ao maior evento do mundo. Então a partir desse momento a gente falou, cara, a gente tem que dar esse passo. E aí a gente deu esse passo e hoje somos patrocinadores presente e sponsor do Olímpia. E com certeza a hora que a gente fincar a bandeira do Brasil, a bandeira da integral aqui nos Estados Unidos, a gente vai estar dando um grande passo para isso. E isso vai acontecer antes do que a gente imagina. E aí a gente vai falar com Integral Medica. The physical culture of muscle building has attracted followers for many years, well before the advent of competitive bodybuilding as we know it today. Followers of the iron game will know that bodybuilding in its popular form began in earnest in the 1890s with the arrival of Mr. Eugene Sandow, whom the Mr. Olympia statue is modeled on. In 1963, Joe Weider had a vision that he felt would take the sport of bodybuilding to a new level. Joe came up with the ultimate contest with the ultimate prize, the Mr. Olympia. The Mr. Olympia competition is considered the highest accolade that you can win in professional bodybuilding, specifically in the IFBB organization, the International Federation of Bodybuilders, which is essentially the highest level of pro competition in bodybuilding. Olimpia competition is considered the highest level of pro competition. E subir no palco do Olimpia é como se fosse, assim, sei lá, todo o trabalho que, toda a minha trajetória, né, a concretização de tudo que eu venho fazendo por todos esses anos até aqui. Porque o Olimpia é o topo, é o topo, não tem mais, mais, além, quer dizer, eu ia zerar a vida e, tipo assim, estar lá, cara, tenho o que dizer. É o tempo todo, mano, olhando aqui, sabe, tipo, eu coloco imagens do Mr. Olympia em todo lugar que você pode, que eu posso ter contato visual. É uma honra, cada vez que eu piso naquele palco é uma honra porque eu sei todos que já passaram por ali. Porque é um campeonato que só vai os melhores do mundo. So the Mr. Olympia competition began in 1965, specifically the first Mr. Olympia was held on September 18th, 1965. And the idea behind the Mr. Olympia initially was to give all of the Mr. Universe competitors a place where they could all compete to see who is the best. So Joe Weider's original idea behind the Mr. Olympia was to give the winner of the Mr. Universe title a place so they can actually win some money. So prior to the Mr. Olympia, the Mr. Universe was the highest title you could win in bodybuilding, specifically the Nava Mr. Universe, which was a rival federation to the IFBB. I just want to say a few words of Larry. He was the first Mr. Olympia. It was about at the end of 1964. We were eating at a Matador restaurant and poor Larry was very unhappy. He just won the Mr. Universe and Mr. America title. He said, what am I going to do now, Joe? There's no more other contests I can enter. Why should I retire so young? So we said, well, Larry, we got to think of a title so we can keep all the champions in the game. Because usually at that time you can only win a title once. And usually the winners were very young and they haven't reached the peak of perfection. So we decided to have a contest to bring in all the champions and they can repeat and win as much as possible the event. So we sat down, we had to win, we had to develop a title. So we said, well, what should we call it? Larry and I, we were just having some beer that time after a meal. I guess what we were drinking, Olympia beer. So we decided we'll call him Mr. Olympia. And he was really happy that he competed and he showed up and he was a great champion. So the IFBB gave birth to the Mr. Olympia in an attempt to become the top level competition in bodybuilding and essentially they would succeed. A victory in bodybuilding is a victory that depends on many factors. It depends on a combination of factors that go from genetics, from sleep, training, 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 a series of things. And these things need to be combined so that the victory will come, so that the athlete will be well-suceded. So having a training center means to facilitate this process. Here in there we have all this environment propitious to this, more the accompaniment of doctors, other health professionals, nutritionists, physical therapists, so we have this combination of environment that propitious to that happen. And that this house, that this center of training, be inclusive a space for that we can help to form great champions that may be able to participate in Mr. Olympia and other important events. We knew that a lot of things would happen, when you create a CT, the way we created it, closed, for athletes, we knew that other avenues of opportunities would be open. But this didn't have passed on the radar. We were very happy, right? We had to have the selo, the recognition of the quality, the environment, the machinery, the professionals, which is everything that engloba this selo. So for us it was a lot of motivation. A lot of gyms around the world request to be Olympia approved. And we take it very seriously, because if you're going to put the Olympia name on it, we want to make sure that it lives up to certain standards in terms of the facilities, the layout, the equipment, and just the overall culture. So when we looked at it, myself, Jake Wood, our owner, and our team, we were just so impressed by what you guys have built here at The Dark House. It really is an exceptional facility. And you can see that the athletes who are training here are really maximizing their training. And I'm sure we're going to be hearing about a lot of them pretty soon, because you guys are doing some pretty incredible things here, with training and nutrition and the overall approach to building the best possible atletas. It was in 1922, when we realized that there were still steps to be given in the sport. So we already had a lot of steps to be given in the sport. So we had a lot of championships in Brazil, we had a lot of athletes in Brazil, we had the biggest delegation of athletes that went to Olympia, every year it was ours. So we realized that there was still a step that was still ligado ao maior evento do mundo, a Copa do Mundo do fisiculturismo, que é a Olympia. A gente já patrocinava o Arnold aqui no Brasil, mas faltava patrocinar o Olympia. A gente já tinha patrocinado o Olympia Amador aqui no Brasil e nunca tinha patrocinado, nenhuma empresa brasileira tinha patrocinado o Olympia profissional lá fora. Então a partir desse momento a gente falou, cara, a gente tem que dar espaço. Então hoje a gente tem o prazer enorme de anunciar que a Integral Médica é a patrocinadora oficial e Master do Mister Olympia nos Estados Unidos. Isso é um grande feito pra gente, é um grande momento na nossa história, é um grande momento na história da empresa e é um grande momento para os nossos atletas que terão maior visibilidade, maior acesso, serão vistos de forma diferente. Então uma empresa com uma grande história, são 40 anos de confiança, então o Olympia se sente honrado de ter a Integral Médica do lado ali no logotipo. Então o atleta do Mr. Olympia, que ganhar o Mr. Olympia, vai ter o logotipo do Mr. Olympia e da Integral Médica. E a gente deu esse passo e hoje somos patrocinadores, presenting sponsor do Olympia. Então o Olympia, esse ano, vai dar orgulho para os brasileiros de falar que é brought to buy, é trazido para você por uma empresa brasileira. Foi muito legal. Música Igor, eu venho pra cá há mais de 10 anos e sempre sonhei um dia ver nossa marca estampada aqui, ter um stand aqui. Agora estamos com dois, com certeza os dois stands mais bonitos da feira, nosso vídeo passando no telão o tempo inteiro. Pô, muita satisfação. E agradecer todo o nosso time aí, que foram três meses de loucura. A gente se preparou para chegar a esse momento, né? A gente se preparou para estar com tudo perfeito, para receber nossos clientes americanos, nossos futuros clientes, né? Nossa, ontem quando eu cheguei aqui eu fiquei emocionado até. Arrepiou, encheu o olho de lágrima. Porque eu sei o quanto a gente batalhou para estar aqui. Ah, se não caiu a minha ficha ainda. Eu achei que eu ia chorar a hora que eu visse o stand pronto. É incrível, é incrível. É assim, ver a marca chegar aqui emociona. Toca aqui. A gente sempre sonha grande, então a ideia é conquistar o mundo e com certeza a hora que a gente fincar a bandeira do Brasil, a bandeira da integral aqui nos Estados Unidos, a gente vai estar dando um grande passo para isso. E isso vai acontecer antes do que a gente imagina. Quando a gente vem aqui nos Estados Unidos e num ano para o outro é reconhecido, ó, o Red Squad vindo, né? O Esquadrão Vermelho chegando. Então acho que é mais satisfação do que qualquer outra coisa, da gente ser reconhecido e ir avançando, né? País a país, passo a passo. Esse vai ser meu sexto ano na Olímpia. Então ir para a feira e você ver as empresas lá com o stand e tudo. Então a integral está num evento tão grande como esse. Está levando o nome do nosso mercado para fora também, o que é importantíssimo, porque não é só atleta que é importante, a gente cresce como um duro em todo, como uma cena. Agora eu vou poder estar lá passeando na feira e ver os atletas, ver o stand da integral dentro do Olímpia. Uma das principais coisas que o Olímpia analisou, entre muitas que ele analisou, mas entre as principais que permitiu que a gente se tornasse patrocinador, uma delas eu acho que é a tradição e o tempo de mercado, né? Então assim, uma empresa que tem 40 anos de mercado. Uma empresa que está investindo no esporte há 40 anos, né? Ela sabe o que ela está falando. Ela é reconhecida pelo público como uma empresa que apoia o esporte. Essa é uma das coisas, né? Outra coisa também é a importância e a relevância que a integral tem para o mercado brasileiro e para o cenário mundial também. Com certeza uma empresa que tem essa relevância aqui no Brasil e tem a maior delegação de atletas brasileira que vai para o Olímpia, pô, bacana. Fora que a marca é vermelha, o Olímpia é vermelho, preto e branco, a integral é vermelha, preto e branco, né? Essas coisas foram somando, né? Então, juntou, né? E aí formou essa parceria que está aí hoje. Isso dá um orgulho muito grande para o Brasil. Coloca essa empresa, né? Essa marca que estiver lá num outro patamar, né? Então, essa marca passa a ser vista de uma forma diferente, né? Então, você patrocinar o maior evento do mundo, cara, não é pouca coisa. Isso é bastante relevante. Então, acho que isso dá um orgulho enquanto brasileiro, posiciona o Brasil na vanguarda do esporte. Não só pelo patrocínio, mas se você olhar também lá quem está competindo, quem está ganhando, quais categorias os brasileiros estão competindo e ganhando, isso mostra uma relevância também para o esporte. Então, une a relevância que o Brasil está ganhando dentro do esporte, esse orgulho de, além da relevância, poder estar patrocinando o esporte também, fecha um composto, assim, muito interessante e importante para o Brasil em relação ao esporte. O suplemento, hoje em dia, ele já está, ele já está muito popularizado também, né? Não só dentro do fisiculturismo, mas em todos os esportes, né? Então, eu acredito que há, sim, outros passos a serem dados no sentido de alcançar outras plataformas, outras pessoas que usam o suplemento, que dependem do suplemento ou que até poderiam usar o suplemento e ainda não conhecem os benefícios que o suplemento pode oferecer. Então, sempre tem um próximo passo a ser dado, né? Isso é o que motiva, né? Isso é que a escalada, ela é muitas vezes mais prazerosa do que você chegar no ponto mais alto. Se manter escalando é mais prazeroso do que você parar a sua escalada por entender que você chegou em algum cume, né? A gente sempre vai buscar uma próxima parede para continuar escalando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.